Uma curiosidade no valor dos usados nessa época de pandemia é o que revela aquela nova tabela KBB, que veio para concorrer com a tabela FIPE, porém especializada neste mercado e por isso mais criteriosa e detalhada. E o que a KBB revela é que os carros mais baratos, com mais de dois anos de uso, perderam valor no mercado, provavelmente porque os donos estão precisando de pagar o financiamento e fazer caixa. E também perderam o valor de mercado os carros mais caros, acima de R$ 80 a R$ 100 mil, pois sua oferta aumentou, já que seus donos são pequenos empresários ou altos executivos que perderam o emprego e também precisam de fazer caixa. Já com os seminovos de valor médio até dois anos de uso, na faixa de R$ 50 a R$ 100 mil, aconteceu o contrário. Eles ganharam valor de mercado acompanhando o aumento de preço na tabela do carro zero quilômetro.